E aí pessoal, tranquilo? Eu tô aqui na frente do meu notebook, tá? Da minha máquina. Eu vou fazer a alteração só do horário, no caso eu vou mostrar pra vocês aqui o horário meu. Agora é quase 5 horas, né? Eu vou fazer a alteração do horário. Aqui tá o meu código, tá? Vou fazer a alteração dele pra que ele possa então fazer o desligamento do meu LED. Eu tenho aqui o meu Arduino Leonardo e tô com o LED aceso ali, né? Tá ativado. Tá, vamos lá. Então aqui o horário tá o mesmo. Deixa eu só dar o foco aqui. Aí o horário é o mesmo. Dali, é o horário do sistema. E aqui eu vou executar meu script. Vamos lá ver. Vai lá e mostrou a hora. Deu um OK. E o meu Arduino apagou. E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Hoje eu fiz um pequeno teste aí pra mostrar pra vocês que é possível fazer interação com outras linguagens com o Arduino, né? Nesse caso eu escolhi o shell script. Eu queria fazer uma verificação de horário sem usar um módulo de tempo real, né? Um real time, né? Então, pra não ter que comprar, eu peguei e fiz a implementação pegando o horário do sistema e fazer uma comparação. Assim que aquele valor for válido, eu faço o envio de informação pela serial por Arduino, tá? E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. E aí, lá dentro do IDE, eu faço a tomada de decisão que eu quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.